Por onde passo deixo rastros, latinhas pelo chão Por onde passo deixo pedaços do meu coração Cada caixinha que eu beber pra uma decepção Só esse fim de semana já bebi mais de um caminhão Ela me deixou e o pior que ela tá melhor sozinha Não fiz ela feliz, feliz comigo é só o catador de latinhas Ela me deixou e o pior que ela tá melhor sozinha Não fiz ela feliz, feliz comigo é só o catador de latinhas É uma atrás da outra, enquanto ela despreza minha boca É uma atrás da outra, enquanto ela despreza minha boca Por onde passo deixo rastros, latinhas pelo chão Por onde passo deixo pedaços do meu coração Cada caixinha que eu beber pra uma decepção Só esse fim de semana já bebi mais de um caminhão Ela me deixou e o pior que ela tá melhor sozinha Não fiz ela feliz, feliz comigo é só o catador de latinhas Ela me deixou e o pior que ela tá melhor sozinha Não fiz ela feliz, feliz comigo é só o catador de latinhas É uma atrás da outra, enquanto ela despreza minha boca É uma atrás da outra, enquanto ela despreza minha boca É uma atrás da outra, enquanto ela despreza minha boca É uma atrás da outra, enquanto ela despreza minha boca O mesmo rosto que eu arrastava corações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aqui o esperto, sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhorar Se você voltar A minha vida pode confiar Eu não traio mais Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais Se você voltar Pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não traio mais Eu não minto mais Eu não traio mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais O mesmo rodo que eu arrastava corações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aqui o esperto, sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhorar Se você voltar, a minha vida pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar, pra minha vida pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Deus me livre quem me dera Se eu tivesse essa boca na minha, não largava mais dela A mão treme e o corpo arrepia e a barriga gela Não é V8 nem turbo, mas o coração acelera Se ela tiver defeito, só se for por dentro Porque do lado de fora, nem com lupa eu tô vendo Ah, eu lembrei um defeito Ela usa aliança no dedo esquerdo Eu queria ser ele que dorme com você pelada Eu queria ser ele que deixa sua pele suada Eu queria ser ele, mas vai que um dia ele não se garante Eu queria ser ele, mas vai que um dia ele não se garante Anota meu número e liga se abrir uma vaga pra manter Se eu tivesse essa boca na minha, não largava mais dela A mão treme e o corpo arrepia e a barriga gela Não é V8 nem turbo, mas o coração acelera Se ela tiver defeito, só se for por dentro Porque do lado de fora, nem com lupa eu tô vendo Ah, eu lembrei um defeito Ela usa aliança no dedo esquerdo Eu queria ser ele que dorme com você pelada Eu queria ser ele que deixa sua pele suada Eu queria ser ele, mas vai que um dia ele não se garante Anota meu número e liga se abrir uma vaga pra manter Eu queria ser ele, mas vai que um dia ele não se garante Eu queria ser ele, mas vai que um dia ele não se garante Anota meu número e liga se abrir uma vaga Uma vaga pra manter Se eu pudesse escrever minha vida em três páginas A primeira seria você A segunda e a terceira Lágrimas Borracha nenhuma apaga em mim o cheiro do seu corpo E não tem caneta no mundo pra escrever nossa história de novo Fui laranja nesse amor e saiu um bagaço Pra superar a dor Eu sou lá do loucaço Ela tá da na vida Ela tinha na mesa É na boca bebida E no peito tristeza Ela tá da na vida Ela tinha na mesa É na boca bebida E no peito tristeza Borracha nenhuma apaga em mim o cheiro do seu corpo E não tem caneta no mundo pra escrever nossa história de novo Fui laranja nesse amor e saiu um bagaço Pra superar a dor Eu sou lá do loucaço Ela tá da na vida Ela tinha na mesa É na boca bebida E no peito tristeza Ela tá da na vida Ela tinha na mesa É na boca bebida E no peito tristeza Ela tá da na vida Ela tinha na mesa É na boca bebida E no peito tristeza Ela tá da na vida Ela tinha na mesa Até que eu tava bem Tinha me conformado Toquei porrada com meu coração Pra te deixar no passado Mas o que eu acabei de ver Me arrepiou até a alma Tô virando a cerveja no bico Pra ver se a pressão abaixa E me acalma Fui sair pra te esquecer E arrumei foi pra cabeça Tanto lugar nesse bar Fui parar logo na mesa Onde eu escrevi meu nome O seu com a tampinha da cerveja Sua falta judia demais Cê é besta Fui sair pra te esquecer E arrumei foi pra cabeça Tanto lugar nesse bar Fui parar logo na mesa Onde eu escrevi meu nome O seu com a tampinha da cerveja Sua falta judia demais Cê é besta Mas o que eu acabei de ver Me arrepiou até a alma Tô virando a cerveja no bico Pra ver se a pressão abaixa E me acalma Fui sair pra te esquecer E arrumei foi pra cabeça Tanto lugar nesse bar Fui parar logo na mesa Onde eu escrevi meu nome O seu com a tampinha da cerveja Sua falta judia demais Cê é besta Fui sair pra te esquecer E arrumei foi pra cabeça Tanto lugar nesse bar Fui parar logo na mesa Onde eu escrevi meu nome O seu com a tampinha da cerveja Sua falta judia demais Cê é besta Tô olhando sua foto eu tô Lendo os comentários eu tô Não vai acabar bem Não vai acabar bem Cancelei a quinta chamada Coração digita e o dedo apaga Ainda bem, ainda bem Recaída Noventa por cento concluída Parei por aqui pra salvar minha vida No boteco sem nome Na rua, longe, esquina, com sei lá onde Só corro o risco de me embriagar Aqui não tem wi-fi Nem pega celular Não vou te procurar No boteco sem nome Na rua, longe, esquina, com sei lá onde Só corro o risco de me embriagar Aqui não tem wi-fi Nem pega celular Hoje nem a saudade vai me achar Tô olhando sua foto eu tô Lendo os comentários eu tô Não vai acabar bem Não vai acabar bem Cancelei a quinta chamada Coração digita e o dedo apaga Ainda bem, ainda bem Recaída Noventa por cento concluída Parei por aqui pra salvar minha vida No boteco sem nome Na rua, longe, esquina, com sei lá onde Só corro o risco de me embriagar Aqui não tem wi-fi Nem pega celular Não vou te procurar No boteco sem nome Na rua, longe, esquina, com sei lá onde Só corro o risco de me embriagar Aqui não tem wi-fi Nem pega celular Hoje nem a saudade vai me achar O seu corpo é uma fonte de desejos Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo em meus sonhos Em pensamento Não te esqueço um só momento Esse amor Que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor E com ele eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente O meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente O meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Quem é vivo sempre aparece Olha quem tá no meu quarto de novo Com cara de choro Pedindo consolo Não precisa falar Eu já sei de cor e te conto o que aconteceu Te deu outro motivo Pra você largar Mas nunca aprende Eu sempre carente Te salvo e cê volta pra lá Eu fui no prazer e acabei me apaixonando Quem sabe um dia me assume E parar de ficar me usando Até lá Minha cama é sua Sabendo que a sua não é minha Até lá Vem contento com o resto Que sobra de uma briguinha Até lá Aceito calado Já que não tem outra saída Se eu não segurar esse cargo de amante O que mais eu seguro na vida Até lá Minha cama é sua Sabendo que a sua não é minha Até lá Me contento com o resto Que sobra de uma briguinha Até lá Aceito calado Já que não tem outra saída Se eu não segurar esse cargo de amante O que mais eu seguro na vida Até lá Te deu outro motivo pra você largar Mas nunca aprende Eu sempre carente Te salvo e cê volta pra lá Eu fui no prazer e acabei me apaixonando Quem sabe um dia me assume E parar de ficar me usando Até lá Até lá Minha cama é sua Sabendo que a sua não é minha Até lá Vem contento com o resto Que sobra de uma briguinha Até lá Aceito calado Já que não tem outra saída Se eu não segurar esse cargo de amante O que mais eu seguro na vida Até lá Minha cama é sua Sabendo que a sua não é minha Até lá Vem contento com o resto Que sobra de uma briguinha Até lá Aceito calado Já que não tem outra saída Se eu não segurar esse cargo de amante O que mais eu seguro na vida Até lá Vem da conselhos, não sabe o que eu passo aqui dentro É jogo de copo É jogo de prato No chão sem arrependimento Tento sair, você tranca a porta Esconde a chave no quarto Pra que discutir Se a gente só mora junto Mas tá separado Eu tô mais pro bar do que pra casa Vamos parar por aqui Eu tô trocando meus problemas Eu tô Eu tô Ainda conselhos, não sabe o que eu passo aqui dentro É jogo de copo É jogo de prato No chão sem arrependimento Tento sair, você tranca a porta Esconde a chave no quarto Pra que discutir Se a gente só mora junto Mas tá separado Eu tô mais pro bar do que pra casa Vamos parar por aqui Porque esse papo tá chato Lá eles enchem meu copo Aqui você enche meu saco Eu tô Mais pro bar do que pra casa Eu tô Eu tô trocando meus problemas Por cachaça Vamos parar por aqui Porque esse papo tá chato Lá eles enchem meu copo Aqui você enche meu saco Eu tô Um, dois Com você tá inteirando Três Que Vem me perguntar Se eu já superei Superar o quê Olhar bem pra mim Ver se eu sou Homem de sofrer E se eu tô De porre Não é por ela Eu tô bebendo É puro esporte Nem doeu Vendo ela na rua Beijando o outro Essa lágrima que tá rolando É um cisco no olho Como um Mais um São três Coração Esqueceu Nem doeu Nem doeu Nem doeu Nem doeu Vendo ela na rua E beijando o outro Essa lágrima que tá rolando É um cisco no olho Como um Mais um São três Coração Esqueceu Nem doeu Nem doeu Nem doeu Um Dois Com você Tá interando Três E Vem me perguntar Se eu já superei Superar o quê Olha bem pra mim Ver se eu sou Homem de sofrer E se eu tô De porre Não é por ela Eu tô bebendo É puro esporte Nem doeu Vendo ela na rua E beijando o outro Essa lágrima Que tá rolando É um cisco no olho Como um Mais um São três Coração Esqueceu Nem doeu Nem doeu Nem doeu Nem doeu Vendo ela na rua E beijando o outro Essa lágrima Que tá rolando É um cisco no olho Como um Mais um São três Coração Esqueceu Nem doeu Nem doeu Nem doeu Como um Mais um São três Coração Esqueceu Nem doeu Nem doeu Nem doeu Quem me vê Com esse sorriso Nem imagina O que já chorei antes Por alguém Que era caco de vidro Disfarçado De diamante E cortou meu coração Sem anestesiar Esse coração Que na palma Da sua mão Cabia Iê, iê, iê Pensei mais em mim Decidi não sofrer Mesmo te amando Escolhi perder Que na vida nada É melhor que o tempo Pra me jogar na cara Que você foi livramento Iê, iê, iê Pensei mais em mim Decidi não sofrer Mesmo te amando Escolhi perder Que na vida nada É melhor que o tempo Pra me jogar na cara Que você foi livramento Quem me vê Com esse sorriso Não imagina Não imagina Não imagina o que já chorei antes Por alguém Que era caco de vidro Disfarçado De diamante E cortou meu coração E cortou meu coração Sem anestesiar Sem anestesiar Esse coração Que na palma Da sua mão Cabia Iê, iê, iê Pensei mais em mim Pensei mais em mim Decidi não sofrer Mesmo te amando Escolhi perder Que na vida nada É melhor que o tempo Pra me jogar na cara Que você foi livramento Iê, 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 iê Pensei mais em mim Decidi não sofrer Mesmo te amando Escolhi perder Que na vida nada É melhor que o tempo Pra me jogar na cara Que você foi livramento Falei que não ia beber Que esse besta Não ia sofrer por ela Entrei no bar Só pra comer Mas no som Tava tocando Uma moda brega Eu cancelei o prato E pedi logo um copo Pra lubrificar a goela Virei num gole só E o coração bateu na testa E foi só tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Prega com pinga Arrebenta qualquer um Tum, tum, tum Tum, tum, tum É selfie no balcão Filmando o copo E dando zoom Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum Prega com pinga Arrebenta qualquer um Tum, tum, tum Tum, tum, tum É selfie no balcão Filmando o copo E dando zoom Eu cancelei o prato E pedi logo um copo Pra lubrificar a goela Virei num gole só E o coração bateu na testa E foi só tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Prega com pinga Arrebenta qualquer um Tum, tum, tum Tum, tum, tum É selfie no balcão Filmando o copo E dando zoom Tum, tum, tum Tum, tum, tum Prega com pinga Arrebenta qualquer um Tum, tum, tum Tum, tum, tum É selfie no balcão Filmando o copo E dando zoom Tum, tum, tum